Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Trajadão de lacoste, lapidado no baile As minas se amam, nos 5-5 da Parma Mas tem um ali que é meu, com a camisa do Flamengo De reflexo trajadim, no pescoço os finim Sou tal da mulher do chefe, e as amantes enlouquecem Quando me vê na garupa, descendo de onete Para e me repara, desse jeito a tua crispara Remedente não é rajada, te olho com cara de safada Tu é trajado mesmo, é vida louca mesmo Colei contigo sabendo que era do movimento Tu é trajado mesmo, é vida louca mesmo Colei contigo sabendo que era do movimento Trajadão de lacoste, lapidado no baile As minas se amam, nos 5-5 da Parma Mas tem um ali que é meu, com a camisa do Flamengo De reflexo trajadim, no pescoço os finim Sou tal da mulher do chefe, e as amantes enlouquecem Quando me vê na garupa, descendo de onete Para e me repara, desse jeito a tua crispara Remedente não é rajada, te olho com cara de safada Tu é trajado mesmo, é vida louca mesmo Colei contigo sabendo que era do movimento Tu é trajado mesmo, é vida louca mesmo Colei contigo sabendo que era do movimento Com o que conversa também, mudançaram Feliz contigo sabendo que era do movimento Queingsha solo